Bom, o plano deu certo. Agora nós temos que rastrear o meu irmão e também o velho conhecido meu irmão também. Olha, gente, então, vou detectar aqui. O Henrique achou o Christian e também o filho de Nicolas, o Brian. Beleza, então, chefe. E o meu nome é Beloto. Ótimo. Ô, Gabriel, posso trocar de carcaça? Pode, não é... Seu, pode trocar mesmo aí. Pode trocar. Pode trocar, beleza? Beleza. Como fiquei? Ficou da hora. Ô, chefe. Que? Que é Beloto. Achei o Christian e também o... O Brian, o filho do Nicolas. Beleza? Beleza, então. Tá. Tá bom. Beleza. Vamos. Oi, pai. Oi, irmão. Oi, Christian. Quanto tempo, hein, irmão. Já que nós era, ó, bem legal. Eu fazia pistas e corridas ilegais. Saudade dessa época. Beleza, então. Beleza, beleza. Agora o plano já tá feito. Nós vamos ter um caminhão e daí nós temos que... Temos que destruir ele. E nós temos que precisar de alguém super forte. Bem super forte. Eu não tô brincando, tá, gente? Eu sou o Carlos. Eu sou o Carlos. Oi, Otávio. Beleza, mano? Mais um irmão que apareceu aqui. É, Nicolas. Mais um irmão. Que eu tenho que enfrentar. Tá. Nós temos que enfrentar o... 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 O Henrique. E nós estamos com o Matheus e o Christian. O Christian tá aqui. Bom. Ah... Eu estou aqui. E eu tenho que mudar de carcaça. Pra voltar a ver da carcaça. Né? Que eu usei muito. Nas missões. Mesmo. Com a minha família. Se for isso, você tem que precisar da minha ajuda. Beleza. Todo mundo vai conseguir esse plano e acabar com o Henrique. Pedindo desculpas a eles. Vamos... Quebrar tudo. A festa vai rolar. Ô... 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 Eu já sei onde que tá o seu irmão. Tá lá dentro do busão preto. Beleza. Beleza. Beleza, então. Agora nós temos que pegar esse irmão aí. E pedir as desculpas a ele. E tem que me pedir. Por causa da minha família. Beleza, maninho. Ô... Tio Matheus. Você tem espinhos pra furar aqui as espinas do ônibus preto? Sim, sobrinho. Beleza, então. Vamos lá. Vamos mesmo. E nós temos que destruir aquele busão. Atira ali. Beleza, então. Ativa o arpão. Ô... Nicos, eu acho que... Não é não. Não é não, busão. Eu acho que você se enganou. Bom. Agora eu estou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu tenho mísseis. E eu posso atirar na nave. Né? Na nave. Beleza. Ô, filho. Quem é esse aí mesmo? Ô... Ô, pai. É o meu amigo. Pietro. Beleza. Bom, agora eu estou aqui. Estou dentro dessa nave. Que vai me proteger ao custo. Ao custo mesmo. E daí eu já... Eu já vou... Eu já vou metradear todo mundo. Que chegar perto. Vou chegar perto. Já que eu sou blindado. Vou atirar. Agora eu vou entrar. Ai, minha bunda. Meu Deus. A minha bunda vai ficar queimada. Meu Deus do céu, amigo. Cheguei, Nicolás. O meu irmãozinho, o... 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 Pedro, né? Vou ativar o modo de camuflagem pra Challenger. Pronto. Já fiquei. Agora, porra, você pode sair daqui, Pietro. Beleza. Tchau. Vou atirar ali. Vou atirar ali. Eu vou destruir ali. Vou destruir. Vou destruir. Vai, vai, vai. Aí. Já tá quase. Já tá quase. Vou ativar o modo camuflagem. Pronto. Agora eu vou... Vou bater ali. Aí eu virei um... Um dodge charge. Agora eu vou acabar com todo mundo. Pronto. Já acabou. Já acabei. Agora nós vamos tirar a partezinha ali. E bater. E destruir um pouco o... 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 O Brock. Como eu disse... Henrique. Beleza. Arranquei. Ativei o arpão e arranquei a partezinha ali. Agora ele vai entrar na briga. Briga. Vou entrar pra dentro com tudo. Eu disse não. Sanei satanais. Não é o Cristiano? Beleza. Tô bem. Agora eu vou vocês. Eu vou pra casa. Já chega. Você bateu no seu irmão e no meu irmão. Acabou logo. Ai, meu Deus. Eu tô todo lascado, véi. A partezinha tá toda destruída. Meu Deus. Pede desculpa. Henrique. Esse não é o meu nome, Nicolas. O meu nome é... Larry. Brock. Henrique. E vou pedir desculpa por todo o mal que eu fiz. Eu juro. Nicolas. Se eu fazer tudo... De novo... Você pode me matar, tá? Mas me dá uma chance, mano. Beleza, mano. Me dá um abraço, filho. Beleza. Vamos voltar pra casa? Vamos, filho. Eu vou também. Mas esse Matheus é tonto. Eu vou acabar com ele. Que quebrou a minha traseira. Quebrou a minha traseira. Eu vou acabar com ele. Eu vou acabar mesmo. Vou ter que... De pau nesse Michael Ray aí. Vamos pra casa. Vamos lá... Arイña. Vamos lá. Obrigado.